É o clima meu, não é vida, tem que respeitar Vou no perigo de vida louca, tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve na novinha Se trombar com os coxinha, eu falo que sou MC maluco Pavelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando água com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha, que eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os praia E o fuga nos bota de meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá Eu tô no meio que tá O fuga nos bota de meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que tá Minha zona leste é meu que tá Nossa, bora que é a pina grande E o riafãozinho da caixa 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 Ramonubic Clientão Dilsky A atualidade dos paletões Vou no piano de vida louca Tô de muletom e touca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas novinha Se trombar com os coxinhos Falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado Busso com dinheiro Tô fumando É com os parceiro Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na city Jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha Que eu sou suspeito E que se foda Brota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado Seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda Sai do chão E solta os trá É fuga nos botar E miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fuga nos botar E miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal Chão E o japonzinho da cachoeira Fica a pena grana Fica a pena grana Na minha cachoeira Pra todo o Brasil Chama no pise Tô ficando conhecido como imã de tireca Tô trocando de buceta igual Eu troco de buceta Pau nelas Pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela PAU NELAS, PAU NELAS, PAU NELAS, PAU NELAS PAU NELAS PAU NELAS, PAU NELAS PAU NELAS, PAU NELAS PAU NELAS, PAU NELAS PAU NELAS, PAU NELAS 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 Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando de câmera lenta Ela é malva e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai rimendo assim Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando de câmera lenta Ela é malva e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai rimendo assim Laila, 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 Laila Laila, 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 Laila Louca, 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 valoriza a vida E se eu for de gol, vai vir um novo mais louca Aí, desde menor, que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque já nasceu no sangue e já vem no extinto Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E o rodão rolé, tacando fogo no balão Palmeando de loial, está nesses alemão E o norte de meia-meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão rolé, tacando fogo no balão Palmeando de loial, está nesses alemão E o norte de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo Oi criminoso Oi criminoso, moleque mulherengo Maquinado, bem trajado, esse mau elemento Oi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novão mais louca ainda Desde menor, que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática, soma só resultado Diminuir aqui, já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, não é não, tô mentindo Porque renasceu no sangue e já vem no extinto Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E o rodão rolé, tacando fogo no balão Palmeando de loial, está nesses alemão Pelo norte de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão rolé, tacando fogo no balão Palmeando de loial, está nesses alemão Pelo norte de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo Japãozinho, de capina grande pro Brasil Da favela pro mundo, da cachoeira Dois criminosos, moleque e mulherém O Japãozinho, esse barulho meu parceiro da aventura Eu ri e eu vi Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei, pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia, ela tá de mini saia Eu ri, eu ri, eu ri, eu ri Eita, eu vi a etiqueta na calcinha da menina Eita, eu vi um babado Quase me acabo de tanto olhar Do Japãozinho, da cachoeira Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Quase trateu jingado, mulher brasileira Do Japãozinho, ó Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Quase trateu jingado, mulher brasileira Do Japãozinho, ó Do Japãozinho Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei Pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia E eu ri, eu ri, eu ri, eu ri Eita, eu ri a etiqueta na calcinha da menina Eita, eu ri um babado Quase me acabo de tanto olhar Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra trateu jingado, mulher brasileira Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra trateu jingado, mulher brasileira Re-ro-bo-bo-bo-b Japãozinho Balação Balação para o passeio tá-a breed Balação, não balação Dentro do segundo 1 K Evoke Prata Dentro da Evoke Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passa e nós se tromba, nós revoada Tu fazendo story, postando minha rocada Tu se faz de santa, mas eu sei que tá safada Se se faz de santa, dentro da Evoke Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passa e se tromba, vai na revoada Tu fazendo story com a minha glock Minha glock radia Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que emoção de luxo, entra na Evoke, que eu vou te levar Eu vou mandar trabalhar, vai postar no Instagram, se não pegar com meus contatos Vamos viver o momento, fuda, deu do tempo, se eu contar aqui, tu deu uma santa Aproveita e faz o pauzinho, aproveita e faz o pauzinho Aproveita e faz o pauzinho, igual que o beat é do Scoba Dentro da Evoke Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passa e tromba, vai na revoada Tu fazendo story, postando minha rocada Eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde, é E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou um Macavazzac Pra dar um rolé no morro, de presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa o bom de passar E fecha com o iapão, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa Eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde, é E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou um Macavazzac Pra dar um rolé no morro, de presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa Deixa o bom de passar Quem tem fé em Deus, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Já deixa, deixa o bom de passar Quem fecha com o iapão, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Cada dia chama É o japonzinho Fizeram em pé Em cima do Dona Tamo junto Aquele jeito O japonzinho da cachoeira meu pat Couldna Vou, vou Solta a guitarrinha mais safada do Brasil O japonzinho da cachoeira Hoje tem festinha Vamos dar um rolê Liguei meu pai Não ia convidar a mulher Sábado, sábado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar o rolé Liguei meu paredão, ia convidar a mulher Sábado, sábado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forró, tem pise, tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nó e tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem pise, tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nó e tem as que brinca, as que não brinca Bota pressão, bota pise, e o rapãozinho da caixa Ai meu Deus do céu, a medição do paredão Hoje tem festinha, vamos dar o rolé Liguei meu paredão, ia convidar a mulher Sábado, sábado, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar o rolé Liguei meu paredão, ia convidar a mulher Sábado, sábado, quero curtir a vida Porra de namorar, menino Tem forró, tem pise, tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nó e tem as que brinca, as que não brinca Tem forró, tem pise, tem curtição, tem de manter Tem coroa, tem nó e tem as que brinca, as que não brinca Ai meu Deus do céu, tem forró, tem pise, o rapãozinho da caixa Volta a pressão, aumenta o som do paredão R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-xi-ÅÅÈÈS kykka Tava perdido no brega, observando a danada Sem intenção de fazer nada De longe a novinha só peca, de quebra jogando arra E com carada e coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Tava perdido no brega, observando a dana Sem intenção de fazer nada De longe a novinha só peca, de quebra jogando arra E com carada e coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mãos pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração 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 O novinha eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela confesso tu tem moral Subiu a quebrada pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O novinha eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela confesso tu tem moral Tu subiu no bonde Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O novinha eu quero te ver contente O novinha eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela confesso tu tem moral O baile do Japão Tu vai sentar no grau Vai sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, tu vai sentar no grau Vai sentar, pra sentar, pra sentar no grau Se é machão e tu vai sentar no grau Bolaçando, balaçando, balaçando O japonzinho Bota pressão, bota pizinho E aqui na favela pra sentar no grau E tu vai sentar no grau O novinha Bota pizinho, bota abraçando E o japonzinho da cachoeira Japãozinho da cachoeira Ai meu Deus do céu Bota pizinho, bota abraçando O menino Rama no bichê É meu sessão É meu sessão Vai rebolando o gostosinho pra mim E eu tô chapado, já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai É um macetinho Japãozinho da cachoeira Vai lançar Aquele bobelete Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca cocarina Soca cocarina Soca cocarina Soca cocarina Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força vai, toma sedinho Jabãozinho da cachoeira Lança daquele farto Saca com o rabu, saca com o carinho Saca com o rabu, saca com, saca com, saca com o rabu Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safada Vai, vai sentar na hora, vai, entra aí na hora, vai, senta na hora, bichinha safada Bota pra bater no faredão, bota pra bater no faredão Cada, 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 cada do rabu Saca com o rabu dos faredão Rambonovitch, Rarodum, Gara Roruvir, Rarodum, Dungu, Gacenthi Ferticente E o japonzinho da cachoe, rabu dos faredão Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, riu a multa mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, riu a multa mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, riu a multa mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, riu a multa mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, riu a multa mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, riu a multa, riu a multa mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Ela quer sentar na peça Perversa, riu a multa mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, riu a multa mania De querer sentar na peça todo, todo o dia E o ar é da mente brindada Só bebe tequila e chão na na taça Essa mina é chapa quente É bandido experiente E entra em cena, rouba a cena E nunca amarela cena Nunca amarela cena E tem de áudio que nem sem Pode chamar que elas vêm Tá causando suzum-zum Dá um giro de R1 Ela porta, ela roga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda E no pulso alt-brite Ouro, 18 quilates Tem Armani, Black Boom O perfume é two-an-two E tem batom Tem maquiaje Só pra retocar a imagem Só pra retocar o baile E o japonzinho? Aí, meu Deus! Olha o seu! O que é fazer? Olha o seu! Boletinha do Arrocha! Aqui no interior A pegada é diferente Depois que derrubaram o boi Na morena eu boto o dente Eu tô traiadando O jeito que elas gostam O Ju encontrou a princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo o seu vaqueiro de cavalinho Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Eu puxando o seu cabelo E tu montando Vai, japãozinho Galopa, galopa em mim Eu puxando o seu cabelo E tu fala Vai, japãozinho Vai, japãozinho Eu vou E puxando o seu cabelo E tu fala Vai, japãozinho Vai, japãozinho Eu puxando o seu cabelo E tu falando Gostouzinho Aqui no interior a pegada é diferente Depois que derrubaram o boi na morrena eu boto quente Eu tô trajadão do jeito que elas gostam Hoje eu acho a minha princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho Eu galopo a galopo em mim, galopo a galopo em mim Eu puxando seu cabelo e tu falando Eu galopo a galopo em mim, galopo a galopo em mim Eu puxando seu cabelo e tu montando um gostosinho Vai Japãozinho, vai Japãozinho Eu puxando seu cabelo e tu falando Vai Japãozinho, vai Japãozinho Eu puxando seu cabelo e tu montando um gostosinho Vai Japãozinho, vai Japãozinho Eu puxando seu cabelo e tu falando Vai Japãozinho, vai Japãozinho Eu puxando seu cabelo e tu falando gostosinho Eita bichinha boa da mulher Eu puxando seu cabelo e tu falando Vai Japãozinho, vai Japãozinho Toma, toma, toma É na pegada do rock É na pegada do Riapão Eita menino Aumenta o som do Paredão Bota a família do Riapãozinho Balação, 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 balação Balação, balação, balação Balação, balação Vou sentar por cima e tu representar embaixo Se machucar na treta É vapo, 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 vapo A piratinha é safada e gostar num baseado Quando rolar nos cria, os playboys ficam a pirar Gostolzinha, ela gosta de tapar no rabo O brota lá em casa, é vapo, vapo, vapo É só novinha, é safada e gostar num baseado Quando rolar nos cria, os playboys ficam a pirar Gostolzinha, ela gosta de tapar no rabo O brota lá em casa, é vapo, vapo, vapo Que postura é essa? De Japãozinho Só no passinho dos boys dois Vou sentar por cima e tu representar embaixo Se machucar na treta, é vapo, 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 vapo Que postura é essa? De pandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na armada do baseado Vou sentar por cima e tu representar embaixo Se machucar na treta, é vapo, vapo, vapo Maria Ruan De Japãozinho da caixa Balação, balação Piseiro de paredão Vai Vem na pregada do Japão Turu Rau Entrando a viatura do amor Ai meu Deus do céu Entra na VTR Novinha do Rabão Juntou com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem a vitória O carro do amor Tá passando na sua rua Entra na VTR Novinha do Rabão Juntou com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua O carro do amor Tá passando na sua rua Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Dona Maria Relaxa o coração Tu levando a novinha Pra dar rolê no seu tempo Ai meu Deus do céu A viatura do Japão É o Celtinha Minha bolinha branca Entra na VTR Entra na VTR Novinha do Rabão Eu tô com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua Entra na VTR Novinha do Rabão Eu tô com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo crazy Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua O carro do amor Tá passando na sua rua Dona Maria Relaxa o coração Vou levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Eu disse Dona Maria Relaxa o coração Vou levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Dona Maria Relaxa o coração Vou Levo a galeguinha Pra dar rolê com o Japão Eu disse Dona Maria Relaxa o coração Vou levo as bichinhas Pra dar rolê No satinho do Japão Tchau 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 Vai Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixe casa não Cinco horas da manhã, num bar E eu, sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã, eu tô num bar E eu, sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha, uma maguinha, uma vanguela E eu paguei esse beijo pra ela Já peguei uma maguinha, uma gordinha, uma vanguela E eu paguei esse beijo pra ela Mas o dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou a farra E elas me pediram pra ir deixar em casa Eu disse vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai, vai de busão Eita, menino Cinco horas da manhã, lá no Bar de Farma Toma em cachaça Saio de pôr Forro Pegado o menino Tem que respeitar O barilhado parceiro Douglas, pegadou Balassando, balassando Riquititititit Estourou Legenda por Sônia Ruberti